MÚSICA Fala o que você sente por mim Será que vou? Será que você me quer? Será que você vai ser a minha mulher? Será que vou? Será que você me quer? Será que você vai ser a minha mulher? Eu sou preta, preta, fala pra mim Fala o que você sente por mim Diga o que será para o médico me encontrar Quando o seu corpo no meu se encontrar Bateu legal, bateu forte, acabo o herreira Pintou, virou, barreu minha cabeça Bateu legal, bateu forte, acabo o herreira Pintou, virou, barreu minha cabeça Bateu legal, bateu forte, acabo o herreira